Olá pessoal, tudo bem? No capítulo desta quarta-feira de Haja Coração, a Tancinha vai confrontar o Guido, questionando o que ele quer com a Shirley e como ele sabe o nome dela. O Guido ficará em choque por alguns instantes, mas em seguida afirmará ser o padrasto do Felipe, namorado da Shirley. A Tancinha revelará que a Shirley falou a respeito dele, enquanto Beto se apresenta para o Mário. Em seguida, o Beto vai explicar para a Tancinha que o Mário é uma espécie de sócio da peripécia, pois investiu dinheiro através do Felipe. E no vídeo de hoje também veremos a Camila desmascarando o Leozinho, a Lucrécia tomando uma decisão inusitada, a Nair escondendo um segredo chocante e a Tamara recebendo uma notícia devastadora. Você quer saber de todos esses detalhes? Então continue assistindo o vídeo. Pessoal, eu peço por gentileza que, se possível, se você gostaria de receber todos os acontecimentos e resumos da novela Haja Coração, clica no botãozinho de gostei aqui embaixo no like e também inscreva-se, porque só assim o YouTube vai te avisar sempre que sair um vídeo novo aqui no meu canal. A propósito, você gostou de ver a Camila se tornando uma pessoa boa boa? E também, me conta aqui embaixo nos comentários se você acha que a Tancinha agiu certo aceitando o pedido de casamento do Beto ou se ela deveria se casar com o Apolo que eu quero saber, beleza? Bom, feito isso, então vamos continuar com o resumo. A Tancinha vai perguntar para o Mário a respeito de como ele conseguiu reconhecê-la, questionando se a Shirley mostrou alguma foto dela. É aí que o Guido vai argumentar que o Felipe falou muito a respeito da Shirley e da família dela, destacando que, como a Tancinha disse ser irmã da Shirley, se lembrou do nome Tancinha, que não é um nome comum. A Tancinha vai explicar que o nome dela é Constância, mas que o pai dela a chamava de Tancinha durante a infância. Ela vai encarar o Mário com uma certa intuição e revelará para o Beto que sentiu uma coisa estranha ao falar do pai, quase reconhecendo o Guido. É aí que o Guido aproveitará para comentar que a Shirley falou sobre o pai delas com muito carinho, momento em que a Tancinha dirá que o Guido se foi cedo, além de confrontar o homem ao presumir que ele tenha ido até a delegacia para acusar a Shirley. Porém, o Guido vai garantir que foi até lá para prestar sua solidariedade, porque apesar de ter visto a moça apenas uma vez, foi suficiente para ter certeza de que ela não é capaz de fazer o que estão dizendo. A Tancinha vai confirmar que se trata de uma armação da peste da Jéssica, pois a Shirley é inocente, enquanto Mário garante que ele e o Felipe que vão conseguir o melhor advogado criminalista do estado. O agente vai interromper a conversa para revelar que eles já estão trazendo a detenta, com o Guido se despedindo da Tancinha, afirmando ter sido um prazer. A Tancinha vai ficar admirada com o Mário e dirá para o Beto que ele parece ser um homem bom, porque nem conhece a Shirley e mesmo assim quer ajudar. O Mário vai entrar na sala de visitas para falar com a Shirley, encontrando a mocinha com os olhos marejados de tanto chorar. A Shirley vai garantir que não fez absolutamente nada, enquanto Guido revela que só foi até lá para verificar se ela precisa de alguma coisa e para dizer que acredita nela, pois tem certeza da inocência da mocinha, afirmando que dentro do coração dele sente que ela não é capaz de nenhuma maldade. A Shirley ficará aliviada e dirá que é muito importante saber disso, até porque o Felipe respeita muito o padrasto. É aí que o Guido vai se aproximar da Shirley e garantirá que ela não está sozinha, dando um abraço apertado nela, prometendo ajudá-la. O Beto vai comentar com a Tancinha que o Mário é realmente muito simpático e que o Rodrigo sempre quis conhecê-lo, apesar do padrasto do Felipe nunca voltar da Itália. A Tancinha estará em choque, voltando a dizer sobre a sensação de que o pai dela estivesse presente ao falar dele. O Beto vai argumentar que a namorada deve ter ficado comovida com o fato do Mário se dispor a ajudar a Shirley, apesar da Tancinha saber que não se trata disso. O Apolo vai contar para a Tamara que o Beto irá se casar com a Tancinha para tentar obter a guarda das crianças, enquanto a piloto argumenta que isso não é justo, porque a ideia partiu do Apolo. O Apolo dirá que está tudo bem, porque a Tancinha também é muito ligada nos meninos e que se por acaso o juiz der a guarda para a Tancinha e para o Beto, as crianças estarão em boas mãos, explicando que o importante é não permitir que essa Dulce leve a Bia, separando os irmãos. A Tamara vai perguntar se o Apolo acredita que a Tancinha e o Beto tenham mais chances que eles, mas o Apolo dirá que não sabe, tendo ciência apenas de que precisa olhar mais para a Tamara. Ela vai argumentar que o Apolo já olha para ela, toca nela e a faz extremamente feliz. É aí que o Apolo vai afirmar que não faz ideia da maneira que a Tamara realmente merece, porque apesar dela ser doida e fazer algumas loucuras que o tiram do sério, ele sabe que com a Tamara pode contar. Ela dirá que sabe que o casamento do Beto com a Tancinha está mexendo com ele, até que o Apolo confirmará, destacando que abriu os olhos para saber que é a Tamara que merece o carinho e a atenção dele, revelando que ela está conquistando cada vez mais o amor dele. O Ariovaldo vai revelar para o Aparício que o Agilson já saiu para a esbórnia dele, aproveitando que a Lucrécia saiu para dormir fora na casa de uma amiga da Safira. O Aparício vai estranhar o fato do cofre estar aberto e presumirá que a Fedora tenha enfiado alguma joia no local. É aí que o Aparício vai perceber que o cofre está vazio, entrando em pânico. A Fedora vai comentar com o Leozinho que próximo de onde os dois estão, há um hotel cinco estrelas que eles podem curtir e aproveitar para fazer posts de viagem para as pessoas acompanharem. Em seguida, a Fedora receberá uma ligação do Aparício e o Leozinho vai jogar o celular da esposa fora, argumentando que a partir de agora, eles precisam viver na clandestinidade, porque o Aparício já sabe que os dois fugiram. A Fedora vai ficar animada de ter se tornado uma foragida, enquanto o Leozinho volta a afirmar que agora são apenas os dois no mundo. O Ariovaldo vai contar para o Aparício que o carro dele sumiu da garagem, deixando o empresário assustado ao presumir que a filha tenha fugido levando o veículo. O Aparício vai verificar o closet da filha e vai argumentar que a Fedora jamais fugiria sem levar suas roupas. O Ariovaldo vai comentar que as roupas do Leozinho também estão todas no local, até que o Aparício vai perguntar das joias de uso diário. É aí que o Aparício dirá que tem uma coisa muito estranha acontecendo diante do sumiço das joias, pedindo para o Ariovaldo ligar para a Camila, para a Lucrécia e chamar a família inteira. Na casa noturna, a Lucrécia estará em transe ao ver o marido no flagra, argumentando com a Safira, que ainda não assimilou o fato, quando for convidada para cair na farra. O Agilson vai ser chamado como a grande estrela da noite e surgirá no palco como Gogoboy. A Lucrécia ficará chocada ao ver a performance do Gigi no Clube das Mulheres, afirmando que nunca imaginou ver o marido dela dessa maneira. Já a Safira chamará a Lucrécia de boba por ter um talento daqueles em casa e nunca ter aproveitado. E as duas acabarão se jogando na noite com os rapazes depois de tomar umas. O Agilson vai falar normalmente sem a língua presa, deixando a Lucrécia chocada com o fato. E a Lucrécia nem vai querer confrontar o marido, só para permanecer na farra também, se jogando na casa noturna. A Camila vai chegar na mansão desesperada, perguntando o que foi que aconteceu e se algum ladrão roubou as coisas dela. O Aparício revelará que eles ainda não sabem se foi um ladrão ou uma loucura da Fedora, porque o dinheiro que estava no cofre sumiu e o carro do Aparício também. É aí que a Camila vai revelar que só pode ter sido o Leozinho, afirmando que apesar de não pretender contar para deixar a Fedora se ferrar, está se esforçando para fazer as coisas certas. Assim, a Camila vai contar que o Leozinho não é saudita, nem magnata do petróleo, sendo que o verdadeiro nome dele é Leonardo Raposo, mais conhecido como Raposão pela polícia. O Felipe vai contar para Vitória que pretende contratar um advogado criminalista para defender a Shirley, pois não pode ficar de braços cruzados e precisa tirar a namorada da cadeia. A Vitória vai argumentar que essa menina é uma criminosa, indignada com a atitude do filho, enquanto Felipe rebate a mãe, jogando na cara da Vitória que ela nem teve tempo de conhecer a Shirley, não sabendo sequer quem é a Jessica de verdade, além de deixar claro que não vai admitir que ela fale mal da namorada dele. A Vitória dirá que como mãe do Felipe, precisa protegê-lo das pessoas que querem tirar proveito dele, garantindo ser exatamente isso que a Shirley está querendo, além de afirmar que o filho está completamente cego. É aí que o Felipe afirmará que nunca viu as coisas tão claras em toda a vida dele, além de dizer que está vendo uma mãe que ele não imaginava. Assim, o Felipe manda a Vitória desistir, porque nada no mundo vai fazê-lo duvidar da Shirley. A Vitória vai para o quarto indignada e fará questão de ligar para a Jessica para dizer que o plano delas não serviu de nada. A Jessica vai argumentar que tinha certeza que o Felipe desistiria da Shirley depois de tudo o que aconteceu, mas que já percebeu que o ex não vai voltar para ela. Assim, a Jessica deixa claro que com a Shirley, o Felipe também não fica. A Vitória vai mandar a Jessica mostrar logo a estátua com as digitais da Shirley para a polícia, porque caso contrário, ela sairá da cadeia no dia seguinte. É aí que a Jessica prometerá que vai fazer muito melhor, pedindo para a Vitória confiar nela. A Tancinha vai entregar as prescrições para a irmã não sentir dor durante a noite, enquanto a Shirley revela que queria muito voltar para casa com a irmã. A Tancinha vai pedir para a irmã ter fé na Santinha, porque logo logo ela voltará para casa, pois juiz nenhum acreditará naquela Jessica e até o pai do Felipe está do lado dela. Quando a Shirley disser que o Mário é padrasto do Felipe e que foi até a delegacia só para dizer que acredita na inocência dela e que vai apoiá-la, a Tancinha ficará intrigada e dirá que sentiu um arrepio com o olhar dele, com uma emoção inexplicável. A Shirley vai revelar que sentiu exatamente a mesma coisa e que mesmo sem conhecê-la, o Mário a tratou como uma filha. A Tancinha vai comentar sobre o jeitão italiano do Mário, muito parecido com o da Francesca, momento em que a Shirley dirá que talvez seja por isso que elas sintam o Mário tão próximo das duas. A Shirley vai agradecer a irmã pelas prescrições, quase caindo no choro, e a Tancinha se emocionará, revelando que se pudesse, trocaria de lugar com ela, se segurando para não ir xingar o delegado para ser presa por desacato só para ir dormir abraçadinha com a irmã. A Shirley pedirá para a Tancinha não dizer isso nem de brincadeira, porque a Francesca teria um ataque. O Agilson vai acordar, dando bom dia até para as paredes, chamando o Ariovaldo todo animado. E a Lucrécia chegará na mansão da mesma maneira, deixando o marido intrigado com o fato, perguntando se a noite jogando com as amigas foi tão boa assim. A Lucrécia dirá que foi muito boa e que jogou tanto buraco que ficou até zonza. O Ariovaldo vai interromper o casal para dizer que lamenta estragar essa alegria, mas que aconteceu uma coisa terrível. É aí que o Aparício vai se despedir de um policial, pedindo para que ele não meça esforços e encontre a Fedora. Em seguida, o Aparício vai dar um safanão na orelha do Agilson, porque o encarregou de investigar a vida do Leozinho e não descobriu que ele era um bandido procurado pela polícia. O Leozinho vai até uma concessionária para comprar um carro usado, e ao ver a Fedora usando o celular de outra pessoa para acessar o perfil dela nas redes sociais, decidirá excluí-lo. O Leozinho vai sair do local com o carro que a Fedora chamará de carroça e vai pedir para a esposa não fazer aquela cara de insatisfação. A Fedora dirá que está péssima sem o celular e sem suas seguidoras. argumentando que o marido poderia ter deixado que ela se despedisse das seguidoras, pois é a inspiração delas. O Leozinho dirá que a Fedora já é a inspiração dele e questionará se isso não basta, conseguindo dobrar a esposa mais uma vez. A Camila vai revelar para a família que viu o Leozinho roubando uma loja há alguns anos e que ele é um bandidinho de quinta, que usou arma de brinquedo. O Agilson ficará nitidamente irritado e o Aparício jogará na cara do irmão e se não soubesse que ele é tão preguiçoso, acharia que o Agilson acobertou esse bandido durante todo esse tempo. A Camila dirá que ia contar, mas que decidiu deixar a Fedora se estrepar por causa das raivas que passou, até que o Leozinho veio com esse papinho de ter se apaixonado e desistido de dar o golpe. O Agilson dirá que isso é verdade, porque o Leozinho gosta realmente da Fedora. Porém, o Aparício dirá para ele que o Leozinho sequestrou a Fedora e vai ligar pedindo resgate. Em seguida, o Ariovaldo vai voltar para o quarto da Fedora e chegará trazendo um tablet com um bilhete para o Aparício da filha dele, dizendo que fugiu por escolha própria com o Leozinho para viver uma aventura, pedindo para o pai não ir atrás dela. A Fedora vai admitir que pegou o dinheiro e as joias que são dela, enquanto o Leozinho pede para o sogro não ficar com raiva porque é completamente louco pela esposa, prometendo cuidar dela e protegê-la. Por fim, a Fedora dirá que ama o Aparício, antes de finalizar o vídeo. Mesmo assim, o Aparício vai prometer que encontrará a Fedora e entregará o raposão para a polícia. A Rebeca vai experimentar seu vestido de casamento e deixará as amigas indignadas com o fato do vestido com ter o brasão do Aparício Varela marcado como se ela fosse gado de propriedade dele. A Penélope vai até sugerir cortar aquela coisa horrorosa marcada com um AV, mas a Rebeca não permitirá, argumentando que o futuro dela está em jogo. E em seguida, a Leonora vai ficar completamente chocada com a repercussão do comercial do qual ela participou, enquanto as amigas riem da cara dela. Porém, ao sair na rua e ver um grupo de rapazes, ouvirá todos elogiando o corpo e a atuação dela, além de ficar muito feliz de estar estampada em todos os pôsteres da campanha como mulher topeira, apesar de decepcionada com o fato de não ser reconhecida. A Tancinha vai conversar com a Francesca e descobrirá que, de acordo com o advogado que o Felipe conseguiu, a Shirley sairá ainda naquele dia da cadeia. A Tancinha vai elogiar o Mário e dirá que o padrasto do Felipe fala de uma forma muito parecida com a Francesca, imaginando que ele seja italiano também. A Tancinha dirá que o Mário falava da Shirley com muito carinho, é bonitão e tem olhos azuis, exatamente como ela falava que o Guido era. A Carmela vai se aproximar das duas para perguntar se é verdade que a Shirley vai sair da cadeia ainda naquele dia, argumentando que foi bem rápido. A Tancinha ficará transtornada com a irmã, questionando se ela quer que a Shirley fique mais tempo presa, para ficar com o quarto só para ela ou por pura maldade. A Carmela vai se fazer de vítima e dirá estar feliz que a irmã vai ser solta. A Carmela ainda vai perguntar se encontraram a estátua que a Jéssica disse que a Shirley usou, mas a Francesca dirá que não, alegando que ela nem existe. A Shirley vai ser acordada pelas detentas para pegar logo o café da manhã dela e dará bom dia para as colegas de cela, questionando se tem muito tempo que elas estão no local. Porém, acabará tendo o lanche pego pelas outras mulheres, ficando amedrontada. O Felipe vai entregar um sanduíche e algumas barrinhas de cereal para a namorada, revelando que a vontade dele era pegar a Jéssica pelos cabelos para obrigá-la a falar a verdade. Porém, a Shirley vai argumentar que o namorado não pode fazer isso para não ser acusado de agressão, porque a Jéssica já acusou de ter batido nela com a estátua. A Shirley vai contar que a Jéssica chegou a colocar a estátua na mão dela para obrigá-la a bater, fazendo o Felipe presumir que a Jéssica tenha conseguido encontrar alguém para bater nela e incriminar a Shirley. Em seguida, o Felipe prometerá que os dois vão embora da prisão juntos, revelando que a ama de verdade e que eles são um só. A Nair vai sair para pegar o ônibus e, ao cumprimentar o vizinho Newton, ele vai atrás dela para insistir que a conhece do bairro da saúde. É aí que a Nair vai se afastar do homem, ficando bem nervosa, e comentará sobre o fato com a Francesca, temendo que a verdade venha à tona. A Leonora vai se encontrar com Adonis e, ao ser elogiada por ele, não conseguirá revelar que não é uma atriz famosa. O Agilson vai até a cobertura se encontrar com a Rebeca, sendo rude com a noiva, além de mandar ela provar o vestido de maneira bem grosseira. O Felipe vai receber uma visita da Jéssica na peripécia e será chantageado pela Megera, que afirmará que foi negociar o futuro da Shirley. A Bruna vai flagrar o Giovanni falando com a Camila pelo telefone da delegacia e questionará com quem ele está conversando, de uma forma ameaçadora. A Isabel vai falar para Tancinha e para o Beto que o juiz está avaliando o pedido de adoção da Dulce, quando eles revelarem que entrarão com o pedido de guarda das crianças, deixando o casal em pânico. A Tamara vai receber uma ligação de um amigo e descobrirá que o Giba fez uma grave acusação contra ela por ter causado o acidente intencionalmente. E aí, pessoal, será que esse vai ser o fim da carreira da Tamara? Sim ou não? Me conta a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Pessoal, o vídeo ainda não acabou e tem mais um acontecimento bombástico sobre a sua novela favorita, basta clicar no joinha aqui embaixo e também clicar nesse vídeo que está aparecendo aí na sua tela. Estou te esperando!